E aí, meu filho? Então, né? Então. Pra nada de a gente partir. Bora lá? Liguei esse caminho maravilhoso até aquele meio gigante que tá ali no fundo e começar a nossa jornada. Então vamos. Vamos que o tempo está passando muito rápido. Pera, me sinta aqui, tá cansado de ficar dentro da bola. Sai, sinta aqui, anda atrás da gente. A única coisa chata é esses bichos que a gente encontra no meio do caminho aí que quer lutar. Eu não tô afim de lutar ainda, não. Eles vêm pra cima da gente, ó. Tem um Arbok ali, ó. Qual o nível do Arbok? 27. Se passar pela dela, ela vai atacar a gente, com certeza. Meu Deus. Opa, estamos chegando aí. Na cidade bonita. Ah, tem uma cidade atrás de um mil gigantes. Ah, tem uns prédinhos, tem umas casinhas ali também. Tem um monte de coisa aqui. Ah, tem um Electrode ali, pelo jeito. Um pouquinho menor do que eu achava que eles iam ser, mas... Aqui, sinta aqui, você tá cansando meus ouvidos, assim. Tem muita liberdade. Não pode dar muita liberdade, não. É, não pode. É que nem criança. O que tá escrito aqui? Vamos ver o que eu acabei de ver o que é. Marcos. Facinho, facinho. Olha, temos aqui... Ele tá marcando aqui que... Temos cidades pra gente... Engraçado, né? A gente veio daquela direção, né? A gente veio de New Bark, que é a primeira. É. Depois tem... Ah, eu não sei se essa ordem tá muito certa, não. No jogo não é essa a ordem, mas... Golden Road é tipo a terceira cidade. Primeiro é Azaleia, depois é Marrogania. Marrogania é que tem uma torre. Azaleia é que tem uma... Não, Azaleia é que tem... Eu não faço mais ideia, eu não lembro. Tem 10 anos que eu não jogo esse jogo. E essas cidades aí, é onde tem os ginásios? Eu acredito sim. Geralmente tem os ginásios... Eu acho que Azaleia é o ginásio de ave. Marrogania, eu não faço ideia. Planta, inseto. E Golden Road e... Eu não lembro o que era. Ah, era normal. Que a líder era uma mulher que tem uma vaquinha. Que legal. Chegamos aqui. Meu conhecimento do Pokémon totalmente exposto aqui no vídeo. Ah, isso é bom, cara. Porque realmente eu sou noob. Eu tô aprendendo agora. Uma frustração da minha vida é não ter conseguido completar o álbum de figurinha do Pokémon. Nossa. Em 1999. Eu não tinha figurinha de Charizard. Foi a única que faltou. Triste. Alguém vai dizer que tinha no comentário. Eu tenho certeza disso. Nossa, cara. Nossa. Eu quero muito fazer um negócio desse um dia. Cara, que legal. Como é que... Tá, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso no Minecraft Vanilla. Mas isso aqui é muito legal. Bonito, né? Pô. Eu preciso fazer isso um dia. Um dia. Não hoje. Hoje a gente vai fazer outra coisa. Bom, eu não conheci a cidade aqui, né? Aqui é o começo de tudo. A saga Pokémon começa aqui, né? Aqui é onde a gente vai ter as batalhas. As coisas grandes e tudo. Centro Pokémon. Ok. Tem um centro Pokémon aqui dentro. Que eu vou aproveitar e botar o Syndakill pra... Recuperar a vida. Bora, Syndakill recuperar a vida aí. Nossa, tem um relógio aqui, cara. Será que ele marca a hora certa? Aqui no relógio são uma... Não, meio-dia e... Ah, tá. Esse relógio não marca a hora certa. Olha, dá pra sentar. Que massa. Nossa, tá sentado. Nossa. Que legal, cara. Quantos blocos você tem? Hã? Dezesseis. Tem dezesseis caixas. Ou seja, a gente pode ter dezesseis vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Quer dizer, vezes cinco, vezes cinco. Ah, ok. É muito número. Eu sou de humanos. Eu não sei fazer isso. É muita coisa. É muita coisa. Dá pra ter bastante Pokémon. Exatamente. Mais do que a gente jamais vai conseguir capturar. Com certeza. E aqui é a sala das missões e inscrições. Que temos aqui. Inscreva-se na saga Pokémon. Eu quero me inscrever na saga Pokémon. Entre aqui para fazer sua inscrição para o torneio de duplas da saga Pokémon. Basta registrar o seu nome no livro. Caraca. Ah, o que é que faz isso? Olha, dá pra colocar o nome da gente no livro. Bora? Bora. Drica. Quem vai ser o número um? Você. Porque seu nome começa com D. Mas a gente tem que assinar? Eu acho que não. Porque tem que todo mundo botar o nome aqui, não? Bom, eu fiz a minha parte. Eu assinei. Estou me inscrevendo para essa tal saga Pokémon. Vamos ver o que vai dar, né? E leino. Pronto. É duplo. A gente tem que botar o nome junto. Foi. Foi? Concluído. Acho que foi. Vai ter que esperar o pessoal botar... Pô, tem caixa aqui. Cara, eu adorei esse testo de pé que tem o som do Pokémon. Mesa de carpintaria. Interessante. É, eu tentei usar e não... Oh, eu fiquei preso na porta. Porta. Ah, aqui tem uma maquininha que vende... Itens com Pokémon. Eu lembro que todos os itens são feitos para deixar eles felizes. Eu não sei se o sistema de felicidade funciona aqui. Tem uma sala aqui. O que que será que faz? Sala de missões. Sala de missões. Mateus. Então, primária, missão primária. Ah, Mateus ou Victor? Não, Mateus é muito vida louca. Vamos falar com o Victor. Boninhozinho para trás. Não deixe de fazer missões. Ok. Então, vamos falar com o Vida Louca. Oh, o Vida Louca tem missão. Nossa. Olá, Leila. Seja bem-vindo. Vejo que aceitou participar do torneio de saga Pokémon de duplas. Eu sou... Blá, 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 blá. Já passei. Eu vou ter que ler isso. Eu não posso falar blá, 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 blá. Tem que ler. Eu vou deixar a Drica ali. A voz dela é melhor também. Olá, seja bem-vindo. Vejo que você aceitou participar do torneio da saga Pokémon de duplas. Eu sou o primeiro que te ajudará em suas missões primárias obrigatórias para conseguir as insígnias para o torneio de duplas. Tente sempre seguir as missões que será sucesso e você se fortificará cada vez mais. Ajude outras pessoas, missões secundárias, fora da missão primária para fortificar e ganhar itens que te ajudarão em seu torneio. Também treine seus pokémons em outros biomas. Para ficar mais afiado com o sistema de batalha de duplas, resolvemos fazer uma batalha de lendários com todos os participantes. E emprestaremos um pokémon lendário para todos. Não se esqueça de devolver depois que finalizar essa batalha. Já passou pela batalha de lendários? Ainda não. Para começar sua missão, você deve primeiro passar pela batalha de lendários e receberá um item. Volte quando tiver ele. Acho que a gente vai ter que fazer essa batalha de lendários. É, bom, a batalha de lendários é só quando tiver, acho que todos os participantes, não é não? Acho que sim. Precisamos depois falar com a produção. A produção salva a gente. Tem uma foto de um Pikachu aqui. A tela do Insignia, a gente não tem nenhuma. A gente é pobre. A tela do cara estranho. O humano geneticamente modificado. Geneticamente, tadinho dele, cara. Ainda estão botando ele numa caixa. Ele continua sendo ser humano, cara. Alguém tem uma ONG para salvar esse menino? Coitado, né? Ainda está preso, tadinho. Que tristeza. Tem o Roberto Naruto. Olha, tem música. Essa música é com certeza sem copyright. Eu tenho que sair daqui correndo antes que ele seja preso. Nossa, eu adoro essa música. Lá na segunda da área a gente tem a, tem a, aquela cúpula de batalha. Cúpula de batalha, nossa. Eu já fiquei com o Moon Stadium. Eu sei que o nome não é cúpula de batalha. Mas eu inventei esse nome agora, tá? Dá licença. Faz alguma coisa por mim. Nossa, ele não quer ficar lá de jeito nenhum. Ele voltou correndo, tadinho. Ah, vai que, né? Ele ficou com medo, tadinho. Não quero tomar porrada não. Sentiu, sentiu a pressão. Deixa eu jogar o meu aqui. Vou jogar em você. Vamos ver. O que que dá? Não deu nada. Eu não sei jogar em você. Não. Não. Não deu. Que isso? Eles não querem batalhar. Não tão afim. Peraí. Não tô afim. Ah! Agora sim. Accept. Vamos sim ou não? Sim ou não? Accept. Eu sei que o meu tem uma vantagem de dois níveis, mas você vai fingir que você não viu isso, tá, gente? Essa batalha é totalmente... Desigual. Eu acho que Maria dá pena ter o sim da cu. O meu é fêmea e você bateu no meu. Nossa senhora. Nossa! Nossa! Que violenta! Que isso? Estou testando todos os movimentos. Eu não conheço os movimentos. Não tem jeito. E eu perdi. Se eu não me engano, o Lair diminui a defesa do seu oponente e o Smokescreen aumenta a sua. Alguma coisa assim. Não, o Smokescreen acho que diminui a precisão do seu oponente. Aí tem chance de errar. Eu não lembro. Fala a verdade. Eu usei os três ataques e não foram nada bons pra mim. Isso quer dizer que a gente tem que treinar muuuuito. Usa sempre o primeiro. Essa é a coisa de verdade. A maioria deles tem esse movimento, né? O meu jogo intensamente deu lag. É, a estrutura é muito grande. Mas tá bonito pra caramba, hein? E agora? Pra onde é que a gente vai? Agora a gente vai... Sei lá. A gente tem que construir um lugar pra gente ficar, né, cara? Porque a gente pode ficar aqui, não, né? Acho uma boa. Acho que tá na hora de a gente começar a fazer o maior palácio desse mundo. Já viu? Que esse mundo já viu? Nossa, meu português tá tão pior do que minhas condições. Eu vi um vídeo seu hoje, cara. Eu vi um vídeo seu hoje. Foi muito engraçado. As palavras não saíam. Ai, meu Deus. Sabe aquele vídeo das ruas lá? Ah, eu faço muitos vídeos de rua. Eu faço muitos vídeos de rua. Acho que foi o último, penúltimo. Foi bom, legal. Tem vezes que a gente falha. Bom, cadê a saída? Onde que a gente tá? Ah, tá ali. Então, gente. Tá aqui nossa linda e maravilhosa área. Que vai ser o nosso futuro grande palácio. Coisa mais linda que esse universo já teve. A Drica vai olhar pra essa casa e vai querer ser mudada dela pra cá. Com certeza. Tô ansiosa. E a gente começou já aqui o trabalho de arrecadação das pessoas. No caso da terra e do chão. Cavou um buracão aqui. Tem uma mina aqui embaixo que tava eu e a Drica cavando. Exatamente. E a partir de agora o farm vai ser insano pra gente conseguir recurso. E fazer aí virar realidade. E claro, a gente tem um Sindaquil pra me ajudar a ser meu escravo. Vai, Sindaquil. Minera aí. Tá uma picareta. Cara, isso é tão legal se desse pra escravo das Pokémon. Já pensou? Não ia ser legal assim, né? Eticamente não. Mas ia ter alguém pra trabalhar pra mim. É, né? Esses buracos não se fazem sozinhos. Isso é da Drica pra fazer pra gente. Olha só, gente. A gente já fez um buraco aqui gigantesco, né? Eu já cheguei lá na Bedrock já. A gente conseguiu um tanto de ferro. Mas, assim, nada assim de muito especial. Apesar de que, né? Ferro, né? Sempre ferro, né? O carvão também tá bem escasso. A gente quase não tem. E a gente foi enganado várias vezes por uns minérios que não é diamante. Achando que fosse diamante. Então, tem uns minérios a mais aí que a gente ainda vai descobrir pra que serve. É, exatamente. Se vocês que souberem aí, quiserem colocar nos comentários aí, toda dica é válida, hein? Eu espero muito que vocês me falem pra que serve cristal. Porque até agora eu tô meio... Cristal, safira também. Achei safira. A gente achou um pedaço de pedra do fogo. Mas esse eu chuto que seja pra evoluir Pokémon tipo Eevee. Né? Mas, fora isso... Eu tô por fora. Eu preciso muito de um Eevee. Dica, você tem que ter um Eevee. Todo mundo tem que ter um Eevee. Teremos, teremos. Olha, escutei um barulho de Odds. Odds. Ok, esquece o Odds. Ah, tem um Odds ali. Dois Odds. Não. Esse é o Gloom? Não, é um Odds mesmo. É porque tem um Odds. Não, nível 11 eu não vou nem arriscar. Ai, que bonitinho. Eu nem... Bom, eu não posso batalhar porque o meu bichinho já tá... Mal. O meu tá fugindo. Eu vou ter que curar ele em breve. Mas é isso, galera. Exatamente. Gente, próximo episódio. Acho que a gente tá na hora de começar a botar essa gente pra trabalhar, né? Esses bichinhos aí. E o Sinaquil. Bora, Sinaquil. Volta. Bora trabalhar. Eu só vou ficar com pena do meu Sinaquil. Eu já tô prevendo isso. Olha lá. Eu já tô avisando já aqui, ó. Tô mandando mensagem. Não faça... Não deixe o Leanor fazer o Sinaquil trabalhar. Isso é escravidão. Bora, Sinaquil. Tem um monte de fogo. Vai, vai. Eu peguei o momento em que a apicorne estava crescendo, cara. Foi épico. Já saiu, já saiu, já saiu plantinha? Ainda não. Mas ela cresceu. Ela tava pequenininha. Já, já sai. Eu acho que no próximo episódio vai ser um ótimo momento pra você ver a plantinha crescendo. Exato. Você que tá em casa, ou na rua, ou no trem, no celular assistindo. Ok, eu acho que eu vou dar tchau pra você. Tchau, gente. É, e não esquece de deixar o like, tá? E acompanhe os vídeos no canal do Leanor, no meu canal e no canal de todos os outros participantes. Todos os links estão aí na descrição do vídeo, ok? Então é isso, galera. Super beijo. Beijo, Leanor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.